Essa aqui é a Toca do Bebê, é a loja do seu bebê. Tem tudo aqui, desde o recém-nascido até 12 anos. Aqui tem macacão, bode, saída de maternidade, bolsa, kit de berço e enxoval em geral. Você vai encontrar... Marcelão, deixa eu mostrar uma coisa bem legal aqui, ó. Tem roupa pra batizado, roupa social. Dá uma olhada nisso aqui, ó. A roupinha social pro seu meninão ficar bem lindo. Linha completinha da Galzerano pra você, bem completa mesmo, pro seu bebê ficar bem seguro no carro em casa. Na linha de móveis, todinha linha de móveis nós temos aqui, ó. Desde o berço. Esse berço aqui, Marcelão, ele vira a cama. Então você vai poder aproveitar muito, desde o bebezinho até quando ele crescer, porque esse berço vira a cama. Mais um passeiozinho pela loja aqui, ó. Você tem mamadeira, chupeta. Do lado de lá tem sapatinho. A loja é enorme, tem tudo pra você, pro seu bebezinho. A Toca do Bebê fica na rua Armando Salles de Oliveira, 301. E o telefone é 3554-3822. A gente fica aqui, bem em frente à praça, na Armando Salles.